Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e o nosso assunto de hoje é um dos cantores mais românticos da música internacional. Relembraremos um pouco sobre Manolo Otero e de várias curiosidades sobre a sua carreira, como o local muito estranho em que ele fez várias apresentações, o cantor que era o seu ídolo e ainda relembraremos algumas de suas músicas. O cantor Manuel Otero Aparicio, mais conhecido como Manolo Otero, nasceu em 25 de junho de 1942 em Madrid, na Espanha. Era filho de um cantor de ópera e uma atriz, de quem ele herdou as influências artísticas. Tinha uma voz sussurrante e uma ótima aparência, tendo sido considerado o homem mais bonito da Espanha nos anos 70 e 80, sendo um dos grandes nomes da música romântica daquela época. Antes de se lançar na música, Manolo graduou-se em Filosofia e Letras na Universidade de Madrid e ficou famoso no ano de 1975, após lançar o seu primeiro álbum, Todo é o Tempo do Mundo. Maria, não mais, é o teu nome e talvez não sabras, que prefiro que te chames tan só. Outros caminhos quise andar, e outros beijos pude dar, Mas nunca os beijos teus teus me deixaram esquecer. Diga o amor, oh dime amor. Se um dia me ensinaste a amarte Debes agora ensinarme Debes agora ensinarme Que de fazer para humilharte Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de perderte Para viver em que eu desculpe Se você que está nos assistindo ainda não é inscrito em nosso canal Aproveite para se inscrever agora e ajude o nosso canal a crescer Estamos com uma meta de chegarmos a marca de 200 mil inscritos até o final de julho Agora se você já é inscrito, dá uma força para a gente compartilhando nossos vídeos Deixando seu like e seus comentários Ah, mas uma outra coisa Sempre tem gente perguntando se podem nos ajudar financeiramente esse nosso projeto Então para facilitar, criamos um Pix Onde você poderá fazer a sua doação E nos ajudar nessa nossa aventura de deixarmos marcado na história o que a nossa geração viveu Se tocar o seu coração e nos ajudar É só mandar o valor que você achar possível para o Pix que está na descrição desse vídeo Quando tinha 31 anos, Manolo casou-se com a atriz Maria José Cantudo Que tinha apenas 16 anos Passaram muitas dificuldades porque na época nenhum deles era famoso E acabaram se separando em 1978 Após o término do casamento, Manolo caiu no mundo e se relacionou com diversas mulheres famosas Como a atriz Pilar Velasquez A Miss Mundo Argentina, Silvana Soares A Miss Colômbia, Ed Cano E a atriz chilena, Raquel Argandonan Eu estive contigo e pouco a pouco Recorrer teu corpo vivo e embriagar meus olhos Pois esta passão me quema assim com passão Tanto tiempo disfrutamos de esse amor Nuestras almas se acercaron tanto e tanto e tanto e tanto e tanto assim Eu guardo teu sangue Pero teu sangue Sabe por mim Após muitas críticas na Espanha por causa da sua voz roca Onde diziam que ele não sabia cantar, apenas sussurrar Deixou o país e passou a percorrer diversos países latinos Onde ele já havia tido êxito, vindo-se a erradicar aqui no Brasil Te he querido tanto e de tantas maneiras Que parece impossível inventar novas formas de amor Conheceu então Celeste Ferreira Uma executiva brasileira que se tornou sua esposa O músico Felipe Ávila Que trabalhou com Manoro por aproximadamente 20 anos Revelou em um vídeo no seu canal Várias curiosidades sobre o cantor Como por exemplo As apresentações que fizeram em cemitérios Em dias especiais Como no dia dos pais Levando grande público nas apresentações E também o seu ídolo da música Que era Elvis Presley Que ele sempre homenageava em suas apresentações O ídolo da música para ele era o Elvis Presley Que era o rei do rock E em todos os shows O Manolo fazia a questão De fazer uma homenagem ao Elvis Parecia que era o Elvis que estava cantando ali do lado Ele incorporava aquela personalidade ali De um jeito muito intenso Uma vez ele me liga e fala Nós vamos fazer um show Um dia tal em Santos Num cemitério Eu falei Pô Cemitério Bom público com certeza tem Mas é diferente tocar no cemitério E não foi uma vez só não Nós tocamos duas ou três vezes No dia dos pais O dono do cemitério era um espanhol Amigo do Manolo também Não sei se torcia também para o Real Madrid Mas como o Manolo tinha muita consideração Um carinho muito especial por essa pessoa Aceitou fazer esse show E no dia dos pais tinha muitos clientes do cemitério As pessoas iam prestar homenagem Fazer orações Levar flores E o dono do cemitério ofereceu esse show Para as pessoas que lá iriam E deu muito certo Teve shows que tinha público de 800 pessoas Colocar no currículo que eu tenho um show no cemitério É diferente Em 2010 Que atornou a Espanha Quando perdeu sua mãe Devido a um câncer No ano de 2011 Ele foi diagnosticado com câncer Recebendo a triste notícia Que teria apenas 30 dias de vida Apesar da doença Continuou com as suas apresentações E fez todo o possível Para lançar a sua biografia Para imortizá-lo Porém, seus problemas de saúde Foram se agravando Vindo a falecer em 1º de junho de 2011 No Hospital das Clínicas de São Paulo Devido a complicações De um câncer no fígado O escritor Newton Unos Tamante Recebeu o convite da viúva Celeste Para montar um quebra-cabeça Com os diversos manuscritos Deixados pelo Manolo E criaram a sua autobiografia E assim podendo dar alma Às vivências do cantor O livro foi escrito Na primeira pessoa Sendo lançado em 2012 Com o nome Manolo Otero Por Manolo Pela editora Paulo Books Brasil Se você quiser adquirir o livro Em formato de e-book Deixamos um link Na descrição desse vídeo Para que você possa fazer A sua aquisição Direto no site da Amazon Eu queria que seus sonhos Só me dessem amor Eu não sei É poder dar de mim Pra você o melhor Eu não sei Quem saberá Se foi bom te conhecer Quem saberá Eu não sei Se vai durar pra sempre Um amor Que vem Tão de repente Assim Espero que vocês tenham gostado Desse nosso vídeo de hoje E antes de sair Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal Se não for inscrito Deixar o seu like E compartilhar os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo Tchau, tchau Tchau